MIS BRASIL MIS BRASIL É com muita alegria que nós levamos até você, através da rede bandeirante de televisão e suas associadas, a 50ª edição do MIS BRASIL. São 50 anos de história da beleza da mulher brasileira. Histórias de mulheres que lutaram por um sonho e brilharam nas passarelas do mundo todo. Histórias de mulheres maravilhosas, elegantes, com formas perfeitas e porte de verdadeiras rainhas. São rainhas do charme e da beleza, que vão mostrar sua força hoje, aqui nessa passarela. E para comemorar os 50 anos desse maravilhoso concurso, a Brandi preparou uma festa inesquecível, com surpresas que vão emocionar você. Daqui a pouco, 27 lindas mulheres vão se enfrentar na passarela do Credicard Hall. E vão desfilar para todo o Brasil, sob os olhares atentos do nosso júri, composto por grandes nomes das várias áreas ligadas à beleza da mulher. E por falar em beleza de mulher, eu quero agradecer a colaboração da Beauty Stylist, Silvana Gurgel e da MAC Cosmetics. No próximo bloco, você vai conhecer os trajes típicos das 27 candidatas. E nesta noite, você vai saber quem é a mulher mais bonita do Brasil. Aquela que vai defender o nosso país e o Miss Universo no Equador. Miss Brasil 2004 é só aqui, na Bandi. Não sai daí, a gente volta já já. Para representar o nosso país, ganharam o primeiro lugar de trajes típicos. Queria saber de vocês, como é que foi, como é que eram os trajes de vocês e qual é o peso disso no resultado, Flávia? Em primeiro lugar, o traje típico representa a cultura de um país. E para mim foi uma honra ter podido levar a cultura do meu país ao Miss Universo. Melhor ainda, ter vencido, ter tirado o primeiro lugar em traje típico. Como era o seu? O meu era uma índia estilizada, era lindo, maravilhoso, encantou realmente o jurado lá no Miss Universo. Maravilha. Meninas, né? Lindas, obrigada. E olha, você de casa pode votar numa das 10 finalistas do Miss Brasil 2004. É só ligar para o telefone 0 operadora 3188-010707. Então participe. E no próximo bloco, desfile de trajes de gala chiquérrimo. Não sai daí. Daqui a pouco a gente volta com Miss Brasil 2004. Boa noite. Estamos de volta com Miss Brasil 2004, transmitindo ao vivo pela Banji. Senhoras e senhores, as 27 candidatas ao Miss Brasil 2004 em trajes de gala. E aí E aí E aí E aí Música Que maravilha hein Nada? Pois é Gustavo, o desfile de trás de gala é sem dúvida a minha parte favorita do concurso, é muito chique. Uma consultoria de moda de Marcelo Sônia, os vestidos de Sueli Calimã, o make-up da equipe do Jacques Janine, as joias exclusivas e as liristas Esmeralda ficou chique mesmo. Então, vamos receber as 27 candidatas ao Mundo Brasil. Música Misagre Fabiola Gomes Música Misalagoas Fernanda Dorigon Música Misalagoas Ellen Santana Mis Amazonas Priscila Meireles Música 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 Música